Quem já visitou um moinho? Eu já! Um moinho de vento! Eu também! Um moinho de água! E vocês sabem para que servem os moinhos? Eu sei, mas já não me lembro agora. Eu já soube disso. Mas o moleiro deve saber. Numa casinha de pedra Há uma vela a rodar Será vento? Será água? É o vento a soprar Noutra casinha de pedra Há uma roda a girar Será vento? Será água? É a água a passar O moleiro usa um moinho Para os cereais moer Olha, os grãos tão pequeninos De farinha ao descer Com o vento a soprar Ou com a água do ribeiro Roda a mão neste moinho E faz feliz o seu moleiro O moleiro usa um moinho O moleiro usa um moinho Para os cereais moer Para os cereais moer Moe os grãos tão pequeninos Que farinha ao descer Que farinha ao descer Com o vento a soprar Ou com a água do ribeiro Ou com a água do ribeiro Roda a mão neste moinho E faz feliz o seu moleiro Boa noite! ? Tchau.